Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal 2HS Storm e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E nesse vídeo vamos ver ofertas e achado de Smart TVs da Amazon.com. Lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos à primeira oferta. Smart TV LED de 40 polegadas da TCL. Por apenas R$ 549,00 ou em até 10x de R$ 54,90 sem juros. Smart TV 43 polegadas da LG. Por apenas R$ 759,00 ou em até 10x de R$ 175,90 sem juros. Smart TV 32 polegadas LED Samsung. Por apenas R$ 199,00 ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Smart TV de LED 40 polegadas da Philco. Por apenas R$ 1.438,00 e R$ 99,00 ou em até 10x de R$ 143,98 sem juros. Smart TV LED 32 polegadas LG. De R$ 1.399,00 por apenas R$ 1.199,00 ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Smart TV LED de 40 polegadas da Panasonic. Por apenas R$ 1.481,00 ou em até 10x de R$ 148,18 sem juros. Smart TV AOC Roku de 43 polegadas. Por apenas R$ 1.599,00 ou em até 10x de R$ 159,90 sem juros. TV LG de 43 polegadas LED Ultra HD 4K Smart Pro. De R$ 2.099,00 em até 10x de R$ 209,90 sem juros. Smart TV LED de 58 polegadas Ultra HD 4K Samsung. Por apenas R$ 3.229,00 em até 10x de R$ 329,90 sem juros. Smart TV LED de 50 polegadas da Sony. Por apenas R$ 2.179,99 ou em até 10x de R$ 218,08 sem juros. E Smart TV LED Pro de 55 polegadas Ultra HD 4K. Por apenas R$ 2.809,00 ou em até 10x de R$ 280,90 sem juros. Smart TV de 58 polegadas Ultra HD 4K da Filco. Por apenas R$ 2.411,90 ou em até 10x de R$ 241,19 sem juros. E Smart TV de 50 polegadas LG 4K. Por apenas R$ 2.427,00 em até 10x de R$ 242,80 sem juros. E Smart TV Samsung 4K de 43 polegadas. Por apenas R$ 2.211,90 ou em até 10x de R$ 221,19 sem juros. E Smart TV LED de 43 polegadas da Sony. Por apenas R$ 1.913,99 ou em até 10x de R$ 191,48 sem juros. E Smart TV Ultra HD 4K de 58 polegadas da Samsung. Por apenas R$ 3.028,86 em até 10x de R$ 302,94 sem juros. Bom pessoal, essas foram as melhores ofertas e achado de Smart TVs da Amazon.com. Para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Se gostou do vídeo, deixe o like e compartilhe o vídeo com um amigo que está procurando uma dessas ofertas. Deixe nos comentários sugestões e pesquisas de produtos que vocês querem ver aqui no canal. A 2HS Storm fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!